É, tá bem, graças a Deus. Eu vou tirar já do motorista. Não, não. Ele pegar, cara. Não, não, não. É novo. Pegou a venda e chamou a lista. Vai ter dentro. É oitenta milhão. É que ela começou a fazer assim, ó. E você perde o controle. E vai arrancando isso aqui, ó. E arrebentou o assoalho do baú. Do baú, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai, vai. Vai. Vai, vai. Agora aqui veio, veio. Tá acabado, hein? Tá acabado? Após tudo, vou pegar meu nome. Esse pneuzão bom, rapaz, do caminhão dele, não tem como rodar. Não, cara, isso aqui foi... Então, lá, você já está retratando.